Passarô, eu vou fazer um pacote aqui, porque eu acho que tá tudo dentro desse pacote, tá? Primeiro, vocês chamaram, no começo dessa paralisação, vocês chamaram os líderes do grupo e apresentaram uma proposta de suspensão dos salários e essa diferença será paga lá na frente, certo? Além dos direitos de margem, alguns não foram pagos, e eu me refiro a esses meses em que não houve futebol, o futebol tá parado. E obviamente que o São Paulo passa por um momento muito delicado financeiramente, tá? Então, assim, contratar eu imagino que nem pensar nesse momento, né? Mas o São Paulo corre o risco de perder algum atleta por não conseguir pagá-lo? Acho que não, Ivan. Não tem nenhuma sinalização nesse sentido. Juridicamente, eu realmente não acredito e nem acreditaria que ninguém faria, tentaria uma liberação da justiça. Não vejo ninguém do nosso elenco pensando nisso. E negocialmente, caso a gente não consiga, como você falou, repetindo suas palavras, caso a gente não consiga pagar alguém, eu acho que nós teremos outras ferramentas e outras tentativas e outros esforços antes de pensar em liberar o jogador porque ficou caro demais. Então, é uma coisa que não tá no nosso radar nesse momento. Vou me referir ao Daniel Alves. Ele é um cara que tem sido muito bacana com vocês, né? Vocês têm conversado com ele a todo momento. Vocês não contrataram apenas um lateral e um meio campista, né? Vocês estão também absorvendo um pouquinho da experiência que esse cara teve, futebolisticamente falando, né? Eu tenho percebido uma ótima relação entre vocês. ele tem sido, como é que tem sido as conversas? Porque, obviamente, a remuneração dele é uma remuneração alta do tamanho dele, né? E ele tem as bonificações que você já explicou pra gente, né? Semestrais. Como é que tem sido isso com o Daniel? O Daniel, na reunião lá do começo, né? Em que a gente chamou os líderes, o Daniel, ele foi um dos mais efusivos no sentido de lógico. Não teria outro caminho, é super compreensível e etc. Sobre a questão dos pagamentos, dos bônus e etc. O Daniel também tem sido muito compreensível. E a gente também tem feito um esforço muito grande pra que a gente honre isso com o menor desgaste possível, ou com o menor atraso possível. Enfim, é a palavra que a gente quiser usar porque existe uma diferença, né, Ivan? Porque o que aconteceu? Todos os jogadores do São Paulo, quase todos, recebem direito de margem, né? E o Daniel, ele não recebe, mês a mês, né? E o Daniel, ele não recebe direito de margem mês a mês. Ele acumula e a gente paga semestralmente. E na negociação, lá atrás, né, quando ele chegou em agosto, e a gente já tava com o orçamento bem, enfim, apertado, com pouca margem, etc. Foi combinado com ele que, olha, porque tem dois jeitos de você acumular pagamento, né, Ivan? Ou você paga, por exemplo, seis meses, ou você paga e espera seis meses, ou você espera seis meses e paga no final. E essa segunda proposta foi a que a gente fez pra ele. E ele lá no começo, com muita boa vontade, aceitou, né, e disse, não tem problema, se o São Paulo pode me pagar daqui, não eram nem seis meses, porque talvez era agosto, enfim, era quase dez, né? Se o São Paulo pode me pagar primeiro daqui dez meses, não tem problema, né? E, então, a gente tem feito esse esforço pra honrar e estar em dia com ele, porque isso foi o combinado. Esse pagamento, ele se refere ao período daqui pra trás, não daqui pra frente. Mas o Daniel tem sido muito compreensivo com, enfim, com toda essa turbulência que a gente tá vivendo por motivos alheios à nossa vontade. Ninguém sabia que a gente ia perder renda de River, renda de Santos, renda de Binacional, premiações, patrocinadores jogando pagamentos pra daqui 90 dias. A gente não sabia e não tinha como preparar. Isso não foi incompetência, foi um inesperado que aconteceu e que tá todo mundo no mundo sofrendo com esses efeitos. A marca São Paulo Futebol Clube e a marca Daniel Alves são duas marcas muito fortes, né? E o São Paulo, no começo desse processo, pensou ou não, né? Acordou que tentaria parceiros pra conseguir fazer com que esse pacote Daniel Alves fosse ficando mais confortável para o clube, né? Se eu não me engano, vocês conseguiram um parceiro, que é o Dazon, né? Por que essa dificuldade? O que o mercado apresenta pra vocês pra que vocês não conseguissem mais parceiros, Pássaro? Ah, eu acho que o que a gente tem feito na busca por esses parceiros, né? E tem uma empresa especializada atrás desses parceiros que a gente contratou, tem o próprio marketing do São Paulo, né? A gente também quer projetos que façam sentido com o nosso. Tem muito tipo de projeto que apareceu, projetos curtos, projetos que o Daniel também não aceitaria fazer porque não tinha muito a ver com ele. O que a gente tem tentado são projetos que acompanham o contrato dele. Projetos que vão, pelo menos, até a Copa de 2022. E as coisas estavam, sim, andando. Tinham reuniões praticamente semanais aí com empresas, com pessoas, pra fazer esse tipo de parceria. Porém, as coisas acabaram dando uma pausada grande agora por causa de tudo que tem acontecido. Mas a gente, é o que eu disse, né? Essa parceria, Ivan, ela vale e ela pode ser assinada até o último dia de contrato dele. Então, não quero dizer que porque nos primeiros nove ou dez meses de contrato do Daniel a gente conseguiu um parceiro, que nos próximos nove nós vamos conseguir só mais um. E nos outros nove, só mais outro. Eu acho que tem um tempo de amadurecimento. O Daniel Alves, no ano passado, também não tinha aparecido como jogador do jeito que ele está aparecendo esse ano, fazendo gols, se firmando na posição. Hoje, ninguém mais discute a posição do Daniel Alves dentro do time de São Paulo. Então, tudo isso, eu acho que eu, dentro de uma empresa, se eu fosse presidente de uma empresa que tenha o interesse de contar com a imagem do Daniel para patrocínio, eu esperaria um pouquinho também entender como que a imagem dele se situaria nessa volta para eu poder apostar ou não. Então, eu acho que é uma coisa que vai acontecer ainda e que vai ser, enfim, ser projetos que vão acompanhar bem o São Paulo e o Daniel nessa caminhada aí. Trans-America 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 Trans-America